E a semana começa com boa notícia para quem quiser empurrar o Tubarão rumo à 2ª Divisão do Brasileiro de 2016. No dia 18 de outubro vai ser disputado o jogo de volta das quartas de final da Série C. O Londrina encara o confiança às 7 horas da noite e com certeza o LEC terá forte apoio da torcida. A diretoria divulgou que os ingressos começam a ser vendidos hoje nos tradicionais pontos de venda. Neste momento o valor da arquibancada é R$ 30,00. O valor para ter acesso ao setor coberto é R$ 50,00. Se você quiser saber todos os detalhes para a venda de ingressos, acesse a nossa página no Facebook que o documento divulgado pela diretoria foi publicado lá também, beleza? facebook.com.br tarobá esporte Londrina. Valeu!